Tem uma colega de trabalho que tá com a Xerolaine, com um cheiro muito forte. Eu não sei como ela não sente, porque todas nós aqui no trabalho já sentimos misericórdia. Me diz como você falaria isso pra ela. Meu marido, no meio da penetração, o piu-piu dele acaba rasgando. Gente, por que que isso acontece? O piu-piu já vai com medo entrando na caverna do Frajola. Ele já vai aqui assim. Kátia, é possível a mulher chegar a gozar pelo ânus? Ai, que delícia de pergunta para o dia de hoje. Foi uma sensação inexplicável. O que fazer pro pau do boy não ficar ressecado? O bichinho chega e fica acinzentado, gente do céu. Imagina a pessoa hidratando a rula. Ai, meu Deus, shampoo e etiqueta. Oi, 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 minha gente linda. Hoje eu tô animada, hoje eu tô empolgada, hoje eu tô com gás. Hoje lá em casa tem que o marido já acordou dando recado. Acordei aqui, ó, trabalhada na meditação. Ele já foi me abraçando aqui por trás. E aí eu falei, tia, calma, marido. Preciso de um conselho. Meu marido, no meio da penetração ou quando vai colocar com frequência? O piu-piu. Piu-piu, gente. É o piu-piu e a Frajola. Ai, meu Deus. Piu-piu, tem um nome abroxante pra rola aqui, piu-piu? É, palqueira de bombeiro. É, chama de bread, rola, rolinho. Vara de catamanga. Rodrigo-vara. Entendeu? Rodrigo-vara. Chibata, manjuba. Ragnarok. Aliás, a gente já deu aqui um monte de nome aí pros piu-piu de vocês aí. Que nome vocês dão pro piu-piu? Deixa aqui pra gente, é um nome constrangedor. Agora, Ragnarok, eu gostei. Ragnarok, eu acho que eu vou adotar. Eu vou chamar a Robson assim, Ragnarok. Meu marido, no meio da penetração, ou quando vai colocar com frequência, o piu-piu dele acaba rasgando, digamos assim, a parte do freio da glande. Gente, por que que isso acontece? Piu-piu já vai com medo entrando na caverna do Frajola. Ele já vai aqui assim. Ele fala que é porque eu não estou molhada o suficiente pra penetração. Tão bonitinho, botar cupinha no outro, fazer um oral pra lubrificar, ele não quer não. Fazer uma prelipina bacana pra essa xerolaine ficar molhadinha, pra tua Frajola ficar o quê? Embalsamada na chuva, ele não quer não. Ele fala que é porque eu não estou molhado o suficiente pra penetração, mas mesmo com saliva ou lubrificante, isso acontece. O que causa? Tá aqui, ó. Mesmo com saliva, mesmo com lubrificante, isso acontece. Por quê? Porque o BO da questão não tá na xerolaine, tá na anatomia peniana do cidadão aí mesmo. O que que ele tem que fazer? Tem que ir no urologista, minha gente. Às vezes esse homem tá com uma fimose, às vezes ele tá com falta de pele, mas alguma coisa tem nesse frênulo, desse piu-piu aí. E quem quer que vai cuidar? É o urologista. Agora, muito me assusta, é vocês já estarem casados há algum tempo, o cara já ser um cidadão adulto, ter passado por isso algumas vezes na vida e nunca foi no médico. Ora, aí é muito fácil botar a culpa na mulher e dizer que é porque ela não tá lubrificada. Cara, tem que ir no médico, verificar o que quer que tá acontecendo. Às vezes, um pequeno corte que o médico faz, uma pequena cirurgia, uma pequena incisão ali, já vai resolver esse problema aí pra todo mundo, pra você, pro boy. E aí piu-piu vai visitar a franjola, a franjola vai engolir piu-piu. Vai dar tudo certo, gente. Parece ser algum probleminha anatômico. E se é anatomia, minha querida, no pênis, tá? Rapidinho o médico resolve isso daí pra vocês, ó. Tranquila, linda e bela. Agora, vamos parar de jogar a culpa nos outros, dos problemas da rola alheia, tá bom? Quem tem rola, que cuide da sua rola. Ó, pra você ver onde já se viu. Kátia, é possível a mulher chegar a gozar pelo ânus? Ai, que delícia de pergunta para o dia de hoje! Eu sei que você só tá vendo no domingo, mas pra nós ainda é terça! Terça-feira, duas da tarde, a gente tá trabalhado o quê? No cu! Eu acho que ele tem que enganhar até ficar deitado em benscoito. É isso! Eu acredito que isso possa ter acontecido comigo. Glória! Foi uma sensação inexplicável. Fui pedido em casamento! Então, tudo estava fluindo magicamente. E vários emojis. Emoji de coração, emoji de aliança, emoji de gatinho e um emoji agradecendo. Ela foi decidido em casamento e deu um anel. Ela ganhou um anel também! E ganhou um anel! Olha aí! É claro que é super possível ter um orgasmo anal. A região anal é uma região rica em terminações nervosas, que quando estimulada da maneira correta, e você estando favorecida, pedida em casamento, tudo fluindo, como ela falou aqui, ó, magicamente. Quando a gente tá entregue, quando a gente tá com vontade daquilo acontecer, o orgasmo, ele pode ser anal, vaginal, clitoriano, no mamilo, no pensamento, na orelha, no dedão do pé, minha filha. Entendam uma coisa. O nosso corpo, corpo daqui da cabecinha até o dedão do pé, ele é um corpo orgástico. Ou seja, ele foi feito para ser explorado e produzir prazer. E não tem uma região do nosso corpo que não possa dar prazer. Todo o nosso corpinho é uma zona erógena. Tem alguns que têm um pouquinho mais de facilidade, digamos assim. A região anal é apenas uma delas. Por quê? Porque ela é altamente nervada e irrigada. Então, fazendo direitinho, a varinha trabalhando direitinho, o anel se entrega, querida. Tô muito feliz por você. E fica tranquila, sim, é possível ter um orgasmo anal. Então, meu amor, se permite, usufrui, divirta-se no caminho. E parabéns pelo casório, louca! Muitos assos. Já vemos o quê? Um pânico na pergunta da pessoa. O que fazer pro pau do boy não ficar ressecado? Tu que é daqui de Brasília, sabe quanto tá seco o clima? Porra, ou se tá. A gente tá o quê? A cento e dezoito? Cento e vinte e um dia sem uma gota d'água, só pra você aqui, ó, ver como é que tá puxado pra nós. Aqui em Brasília, a gente espirra, cai um tijolo aqui, porque eu... Poque! Aqui, assim, tá puxado mesmo, amiga. O bichinho chega, fica acinzentado, gente do céu. Me ajuda. Creme faz piorar, né? Imagina a pessoa hidratando a rola. Não, sabe o que eu tô pensando? De verdade? Como que faz pra ajudar a gente? É porque eu sou muito visual, vocês sabem disso. Aí eu já tô imaginando uma rola igual as canelas do Robson, assim, que o Robson tá com uma canela cinza. Aí, o que que acontece? Eu boto meu lençol chique, chiquérrimo na cama, aí ele chega com aquele pé dele, re-reco, re-reco. Olha eu arrepiando o cabelo do cu depilado aqui, de nervoso. Aí tem dia que eu falo, vem cá, Robson, que hoje eu vou te dar um bão turco, que agora eu aprendi esse negócio de banho turco. Aí eu pego a bucha e vape, 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 vape nas canelas dele, pego o pé dele e lixo, ele fica todo feliz, cê acredita? Mas a rola tá sempre hidratada na casa. Assim, nunca precisei passar, não, tá sempre hidratadinho. Enfim, olha eu entregando a minha vida, eu juro que eu vou parar com isso. Mas o que que cê pode fazer, então, aí no caso do seu cidadão? Existe hoje em dia hidratante vaginal. Por que que cê não fala pro boy passar um hidratante? Porque não existe um hidratante peniano. Se existir no mercado, eu desconheço. Dermatologistas de plantão aí, sei lá, deixa isso aqui nos comentários. Eu desconheço, mas existe o hidratante vaginal. Então fala pro boy tomar o banho, passar um hidratante, porque deve ser ruim mesmo a pele. Vou usar condicionador, ou no caso seria que ser shampoo, usa uma antiqueda, entendeu? Ai meu Deus, shampoo, antiqueda, ó. Então, que ajuda no crescimento. No crescimento, isso. Tem uma colega de trabalho, uma, tem uma mulher, mulher denuncia as outras, cadê a sororidade nessa hora? Tem uma colega de trabalho que tá com a Xerolaine, com um cheiro muito forte. Eu não sei como ela não sente, porque todas nós aqui no trabalho já sentimos misericórdia. Estamos constrangidas em falar com ela, pois sabemos que é um assunto delicado. Mas ao mesmo tempo de saúde, me diz como você falaria isso pra ela. Então, eu não sou uma referência boa de ser humano. Já teria falado, né? Ah, mas há muito tempo. E o pior é que eu não tenho filtro. Eu já ia falar, gente, vocês estão sentindo o cheiro de bacaiá podre aqui na sala? Porque eu tenho um problema com o cheiro. Cheiro, assim, ó, cheiro. Por outro lado, eu sou uma amiga, que eu acho que é amigo, que é amigo de verdade, a gente tem que falar as coisas. Eu sou aquela amiga que se você estiver na mesa comigo e tiver um alface no seu dente, tá todo mundo olhando, eu vou ser amiga que eu vou avisar do alface do dente. Porque é sacanagem, a pessoa não tá vindo, cara. Por que que é que todo mundo se sente constrangido em falar com alguém? Quando a pessoa tem uma halitose, que é o mau hálito, e às vezes a pessoa não sabe. A pandemia foi muito boa pra ajudar a gente. Porque dentro da máscara, a pessoa sentiu o próprio cheiro do esgoto saindo da boca dela. Ela falou, nossa, tá ruim o cheiro. É que ela tirava a máscara, o cheiro tava bom. Elas começaram a desconfiar que era delas mesmas. Mas tem gente que nunca percebeu. Porque às vezes é um problema estomacal, é um problema na boca, salivar e nunca percebeu. E aí por que que é que a gente se sente constrangido em avisar os nossos amigos? As pessoas que trabalham com a gente, que às vezes tá com alface no dente, tá com uma maquiagem borrada bem aqui. Tá com uma alça virada, tá com uma roupa virada duas vezes. Mas quando chega na rede social, pra meter o malho nos outros, é uma coisa linda, maravilhosa. Pra falar mal dos outros, é um pra, é um dedinho nervoso aqui. Agora com seu amigo, tu não vai lá falar com a pessoa? Pensei sobre isso, fiquei reflexiva aqui agora. Mas vamos lá, que que a gente faz? Como eu já falei, a pessoa que às vezes ela tem um problema de odores, ela não sabe. Porque ela já acostumou. A não ser que seja um problema de uma doença, porque ela não tinha, tem, tá com cheiro normal. Falando na questão da cheirolânica. Quando essa mulher tá com algum tipo de infecção, seja por bactéria, seja por vírus, seja alguma coisa que tá acontecendo ali na região ginecológica dela, pode dar um corrimento, esse corrimento pode dar mau cheiro. Só que isso, se acontecer, ela vai saber. Porque agora tem gente que de verdade é só falta de higiene. Tanto nos homens, quanto nas mulheres. Às vezes a mulher nunca foi ensinada a lavar a própria cheirolânica, a enxugar a própria xereca. Uma família que era uma menina que só tinha homem, ninguém nunca ensinou pra essa menina tacar a menina lá no mundo e ela que se vire pra prender ali. Nem sabia que tinha que lavar aquele pedaço do corpo. Sei lá, então são hipóteses aqui na minha cabeça. Então o que que a gente faz nesse momento? Chama no cantinho, vai fazer a louca que nem o que chega e fala Nossa, tá podre aqui hoje. Não faz assim. Seja educada, não seja como eu não, entendeu? Chama a pessoa no cantinho, fala Amiga, sabe o que que é? Tá percebendo que você tá com um cheiro um pouco mais forte recentemente? Mas chama, entendeu? Fala, olha, eu vou te falar uma coisa. Não é pra você ficar constrangida, é só porque eu gosto muito de você e às vezes você ainda não percebeu. Então eu quero te ajudar. E pode ser que a pessoa fique grata e pode ser que a pessoa fique muito puta com você. Porque também a gente não tem como prever como é que o outro ser humano vai lidar com a gente. Mas gente, quando a gente vive em coletivo, quando a gente vive em comunidade, a gente tem que parar pra prestar atenção no outro. Quando você está com um odor um pouco mais forte que as outras pessoas do ambiente aqui assim, sabe? Incomoda todo mundo que tá ali trabalhando. Então é uma questão de coletividade. Alguém vai ter que fazer esse papel. Não vai todo mundo falar. Não fala assim, é porque todo mundo da empresa já percebeu. Não precisa fazer isso daí também. Mas chega num cantinho e fala, olha, você tá bem? Você tá precisando de ajuda? Se prontifica a ajudar a pessoa. Vai com jeitinho. Mas não deixa de avisar. Que eu acho que deixar de avisar também é pior. Porque aí fica todo mundo aqui, ó, fofocando, falando. A menina vai ganhar apelido de bacalhau na empresa, judiação. Ninguém vai querer comer. Ninguém mais vai querer comer. Comer o quê, garota? Que isso? Não. Escreve aqui pra mim como é que vocês ajudariam aí nossa amiguinha aqui também, né? Tu é do modelo, avisa que tem um alface no dente? Ou é do modelo do foda-se, não é problema meu? Hum, já quero saber aí. Então, meus amores, que o seu domingo seja comemorativo. E que você esteja andando na rua, se estiver solteiro, e caia aí em cima do Ragnarok. Porque se você encontrar o quilpil, vaza, filha. Deixa aquele joinha, amigo. Compartilha. Se inscreve no canal. Vocês pararam de se inscrever. Se inscreve pra gente bater esses 10 milhões. Pelo amor de Deus, gente. O ano tá acabando e eu não passo desses 9. Falta de vergonha. Falta de solidariedade com a coleguinha do lado de cá. Então, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. E já sabe, um beijo na bunda. E até segunda. Tchau, tchau. E glória é hoje. Bora acabar esse vídeo que eu tenho que bora enhanhar. Vai, vai, vai.